Ai, meu Deus... Tadinha! Rosquinha! É um rolo! Landa! Mas você já cheirou? Mas você já cheirou? Já falo? Eu nunca cheguei na minha vida! Eu não chorei! Ai, mano, gente, anjo! que é a local de perto de Cate e Flávia? o que está acontecendo? está esperando o que? o ultimo adimu? não consigo mano, eu nunca parei pra pensar parece que a galera não só tinha conseguido 3, 4 segundos de exame de um momento de deitado no chão foi sensacional, o Vegeta é incrivelmente forte é assim que se faz pai, muito bem, dá o que ele merece mostra que você é mais forte, bate com mais força acaba com ele, você consegue o Vegeta também superou os poderes de o Super Saiyan cadê o Theo na roleta? mano, essa pessoa foi simples pode動ar os poderes de novo? eu conheço que ele fez tem poder e brilho qual é que ele se anava nos撃e com os poderes? tem poder impressionante tem poderes que o Gohan quando lutou com o Cerro? ou talvez mais mas o mais trágico é que o próprio Gohan foi derrotado por mais Tá na hora pedindo, né? Não o destino desta galáxia está em cima de uma luz. Quem diria, hein? Tá na casa dos filhos. Tá na hora pedindo, né? Tá na hora pedindo, né? Eu quero ver que eu não vou, generalmente, como eu sou vena. Tem gente aqui no churros. Pode ir muito, tá ligado? É tipo, você gostou de uma brincadeira, né? Muito, tá ligado? Eu não falei, eu não falei, acho que... Eu não vou saber o que eu sou vena. Eu só tô fazendo o esquisito lá. Sabe o que eu falo? Tô com cuidado disso, né? É esquisitinho, mas coitado. Não pode ser. Por que é isso? Matingu não pode perder uma luta como essa. É, vou chamar ele de saco. É verdade, eu tô te devendo. Eu tô te devendo ter, tipo, mil séculos. Acabei se precisando de me lembrem. Não vou deixar iniciar a próxima zambuleta. Não. Que legal, que lésbora! Mas conseguiu! É, meu pai é um grande lutador. É, ele é, mas... Viu só por quem? Como o meu pai é poderoso? É, o seu pai é invencível. Mas ele não dá. E o meu pai é um grande mais forte que existe. Eita, calma lá, ligão. Aí é o meu pai. Aí ele vai ver o pai dele morrer. Chuby sumiu. Um dia ele aparece. Você é muito maluco. Ele falou o Lúmen? Não, eu sei que é muito, mas tipo... Sorteio? Não. Só tem animes dessa temporada. Obrigada, Felipe. Eu acho que o meu pai tá falando. O que é que você tá falando de forrada? A Paz conta o que eu falei atrás do mim. Mano, que... Mano? Bota a Paz agora. Não quero que ninguém veja a pessoa nessa vergonha. Que isso? Tipo assim? Muito bem, é assim que se passa, agora é a sua vez que atacava Nibu, vamos, dê aí o que merece e acabe com ele! Mano, busca! Nossa, eu não acredito que eu passei essa vergonha, cara! Nossa senhora, imagina isso aqui! Nossa, tu pega! Isso, então! Não, porque dizem que ele é rota, né? Vai, vai! Ataca ele! Tá esperando o dia, papai! Ai, Dino! Não! Isso é um rolo! Ele não fugiu! Ele não fugiu! Não! Não, muito fácil! Muito fácil! É... E não, mas... É... Muito fácil, hein? Mas assim... Olha, você atingiu um monstro! É poderoso! Você deixa ele no chão, você vai lá e atingir ele, mas assim... Só pra garantir! Não pode ser! Pode ir por favor, querido! Travidente, querido! Basta, Lorde! Arrancar! Arrancar! Ih! Ah, muito fácil! Conseguiu! Ih, liga a cabeça! Tranque, se preparando pra ficar alfante, vai! Vai! Rosquinha! Só pra ele ficar puro, porque... Carinha dele, pra ele! Não tem mais atenção, palco, mas fora de limite! Ah! Isso doeu um pouquinho! Um pouquinho! Um pouquinho! Vai tão pouquinho! Você é imortal? É assim que se faz, Maginbu! Ataque-o! Ataque-o! Dá o que ele merece! Vamos lá, Maginbu! Eu tenho um lance desses personagens... Eu tenho um lance tão grande desses personagens... Que é tipo... Que usa meio que o poder de um outro personagem super foda E fica lá atrás... Só tipo... Tô acertando... Papá! Faz isso! Mas é que basta de outro... Eu tenho um lance tão grande! Vai virar na cabeça ou melhor! Aumenta! Faz ele todo desaparecer! Não só... Eu vou com esse vídeo! Eu não suporto você! Eu não suporto você! Eu não suporto você! Mas eu te amo! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Ai cara, é por isso que eu amo vocês, velho! Eu adoro fazer live tipo... Porque vocês tem assim... Assim... A mesma live, sabe? Cara... A gente se entende! Não! Obrigador! Olha só lá! Falei pro Maginbu! Eita! Ficou mais rosa do que já! Porque agora ele tá rosa de onde? Com rosa de pai! Eita, Then! É isso que vocês tão fazendo! Meu amigo! Ótimo! Ótimo! Ótimo... Mas sabia que ele tava até tipo tipo que o grupo faz na Aztec? Já não? Pegando energia nas coisas? Temos que sair daqui. O pessoal pode entender é que é parte desse tanto. A gente foi lida como você falou, a parte desse ano que eu disse, a gente vai fazer um tempo, porque ele tava, sei lá, tipo a opção dele. Isso é, eu não lembro. Não, não sei se não, mas é tecnicamente não. Não, não sei se 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 não. Nossa, por um segundo eu achei que ele tinha botado um ovo. O bagulho dele foi fora do planeta. Falei, nossa, refei toda essa força de botar um ovo, mas não, era só o Babidi, meu amor. Eu ia fazer piada sobre essa frase, Roberto, mas ia ser muito errado. Enquanto eu reconheço que o bagulho ia ser muito errado, porque ia ser realmente muito errado. Estão todos bem, garotos. Minha nossa, pode ser um óbito. Minha nossa, pode ser um óbito. Agora só falta o Goten. É o mesmo lagarto que veio petrificado. Ai, Goten, não me assusta desse jeito. Magatixa, você teve muita sorte de não morrer. Ai, fica Magatinho. Meu Deus, cadê o Supremo? Nossa, é verdade, né? O que você achou que ele tava lá? Esquecemos o Supremo, coitado. Papai! Espero que não. Lembrou a luta do Gohan agora, ele segurando o braço. O que quebrou o braço de novo? Seu Gohan? Não posso acreditar. Vigite, faça uma carinha, você se quer acertar. Além de ser muito poderoso, ele é imortável. Desse jeito, não vamos terminar essa luta nunca. Isso é um... Não, não é imortável. Você é duro de matar. Você já tem visto ali errado. Se tivesse se reivindicado antes, mas escolheu sofrer desse jeito. Que tristeza. Eu tenho que ir pro estopedista? Ela sempre pode esbraçar, mas eu não sei. Parece que dá, usar um braço só. Papai! Ah, mas você não precisa, né, véi? Que isso, véi? Você é... Trabalho do Copengrito, véi. Medita também não pode deter. É tudo que era nos primeiros EP, que eles tinham os orelhão. E o Ser Supremo de todo o Universo também desapareceu. Isso é uma tragédia. E agora, o que é que vai acontecer? E o meu pai, ele não vai perder, não é? Aquele Devone não pode ganhar dinheiro. Mãe, ele adquiriu o ódio. Muito bem, meu cara. Agora fodeu porque tá com o ódio real. Parece aquela criança. Você não deixou jogar joguinho no seu Cesar? Chegou o seu fim! 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 O que eu vou fazer? De que maneira posso derrotar esse monstro? Vou te comer. Chegou o seu fim! Chegou o seu fim! Como é que tá, cabelo? O que derrete? Pode? O que derrete? E ela é ózinha? É só usar um ácido? Como é que leva a sério? O? E lá! Olha lá, é um slime, véi! É a moeda! Por ser, cara, é muito desagradável! O que está pensando em fazer? Já achou! Chega de brincadeiras! Esses ataques eu posso desviar de olhos fechados! Sua bola de sebo! Não! Olha esse personagem, né? Olha esse personagem! E agora é? E agora é? Miserável E em rodinho de medita Acho que é um juntão nele, mano Muitão Enroladinho de saiatinho Tó Ele vai matar Eles não estão aqui Os dois estão mortos Não, meu irmão não está morto não Espera Se for lá e irá morrer Não adianta sacrificar mais uma vida Vai provocar um sofrimento muito maior Ele vai lá Ele está sentado Esse moleque vai treinando Foi salvar Vegeta daquele perigo Entretanto, o poder de Majin Buu Coloca os guerreiros em dificuldades Sempre aí Conseguem-se O aparelho O aparelho O aparelho Você vai estaroooo O aparelho O aparelho O aparelho O aparelho Saul Ele vai se inscrever O aparelho Tudo Eu vou te dar Eu vou te dar on